Fala, Andorinhas! Eu sou a Ana Luísa. Eu sou o Greg. E nós somos o canal Luz Ideias! Desembarcando na estação de Santa Polônia, andamos cerca de 20 minutos até chegarmos no programa de hoje, o Museu Nacional do Azulejo. O Museu Nacional do Azulejo ocupa as instalações do antigo Convento da Madre de Deus, fundado no século XVI pela rainha Dona Leonor. A visita ao museu esclarece a distinção entre a azulejaria, genericamente falando, e aquela relacionada a uma arte identitária genuinamente portuguesa, ao longo dos últimos cinco séculos. O uso do azulejo em Portugal distingue-se como se foi entendido em outras culturas. Ou seja, ao longo dos tempos, os portugueses se inspiram e se apropriam, sim, de uma prática artesanal em cerâmica milenar, mas imprimindo nessa atividade um gosto e um rosto inovador e muito próprio. É justo dizer que Portugal reinventou o azulejo à sua maneira. Os azulejos são, sem dúvida, um patrimônio identitário muito português, né? Mas muita gente ignora o fato de que essa expressão artística é resultado de múltiplas interações entre civilizações e é genuinamente um resultado, enfim, um patrimônio artístico multicultural. E é isso que a gente vai procurar demonstrar e explicar ao longo do vídeo de hoje. Em Portugal, desde o século XIII, já eram encontrados alguns pavimentos de mosaico vidrado, com peças geométricas de cores lisas, no Mosteiro de Alcobaça e no Castelo de Leiria. Mas é só entre os séculos XV e XVI que os azulejos ornamentais vindo de Valência, Sevilha e Toledo invadem o país, revestindo paredes ainda com uma estética hispano-mourisca. Esse visual islâmico, portanto, é a primeira grande referência de Portugal ao abraçar os azulejos. Aos poucos, ao longo dos séculos, motivos europeus foram tomando conta, com elementos vegetais e animalistas, de inspirações góticas e renascentistas. É em Portugal que o azulejo transcende uma mera condição ornamental e alcança um status de expressão artística e cultural. Os azulejos, enquanto decoração cerâmica, têm origem no Antigo Egito, no quarto milênio antes de Cristo, e foram introduzidos na Península Ibérica, por volta do século VIII, depois de Cristo, com as invasões árabes, com a ocupação árabe e a presença dos mouros aqui na Espanha e em Portugal atualmente. Mas fato é que, em Portugal, propriamente dito, os azulejos realmente invadiram o país por volta do século XV, no final do século XV, na verdade, quando Dom Manuel I encomenda da azulejeria de Sevilha, enfim, um serviço de azulejamento do seu Palácio Nacional de Sintra. Então, é quando Portugal, de fato, abraça, passa a abraçar os azulejos, e a história dos azulejos tem um início, assim, bem marcante no país. Vinda da Itália, uma técnica chamada de majólica, permitiu que os artistas da época pudessem pintar diretamente sobre azulejo vidrado. É a partir daí que os azulejos portugueses passam a contar histórias, por meio de composições figurativas, que exibem e narram cenas mitológicas, alegorias religiosas, passagens épicas e eventos tanto bélicos quanto satíricos. No século XVII, com o aumento da produção de azulejos em Portugal, Lisboa consagrou-se como importante polo cerâmico no contexto tanto nacional quanto internacional. As padronagens emulando tapetes eram típicas das atuais Itália e Países Baixos. Influenciavam muito Portugal no século XVII. É interessante notar que a profusão de painéis de azulejos por Portugal surge como resposta estética às lacunas nas paredes e à aversão ou oposição ao vazio. No século XVI começou a produção do azulejo aqui em Portugal, mas foi só no século XVII que atingiu seu pico, seu auge. Então, naquele período, a nobreza, o clero tinha poder aquisitivo e tinha acesso à compra dos azulejos. Mas só entre os séculos XVIII e XIX começou uma transição e aí sim, finalmente, a burguesia começou a ter poder aquisitivo e possibilidade e acesso a esse tipo de arte. E esse painel enorme, lindo, de 23 metros, representa Lisboa antes do terremoto de 1755. Se você gostou do vídeo, deixa, por favor, o seu like. Sua inscrição e comentário também são muito importantes para nós. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma